A comissão temporária que analisa a questão do caso Hacker com espionagem de jornalista e da vereadora Estela Almagro ouviu o assessor de gabinete Leonardo Marcari na manhã aqui na Câmara Municipal de Bauru. Leonardo, a comissão, lógico, como assessor de gabinete, o convocou para que você pudesse mencionar por qual razão você enviou a nota logo no começo da manhã daquela data, quando o virador Eduardo Borgo, depois da repercussão, trouxe à tona o que sabia, enfim, da denúncia de uma confissão de um Hacker, um criminoso. Mas o ponto aqui como assessor de gabinete, você comentou aqui que o seu colega de partido, o Valmir Vitorelli, ele pediu para que você enviasse especificamente a um representante da imprensa. Sim, o Valmir pediu para mim no período da noite, enviou uma mensagem para mim, pedindo para que eu enviasse a nota, fizesse um favor para ele. Eu acabei dormindo, estava dormindo, acordei e vi essa mensagem. Logo em seguida eu peguei e caminhei para o Emerson Luiz da rádio. Passado o depoimento, agora a essa altura, como assessor da prefeita, você foi bastante questionado aqui do ponto de vista político, aqui é uma casa política, de que em sendo assessor da prefeita, de você ter eventualmente depois sofrido uma reclamação dela, olha, não mistura as duas coisas não, ou, olha, era melhor você não ter enviado, porque embora você fosse colega de partido, fora do expediente, era melhor você resguardar, inclusive, o gabinete. Como eu disse, a prefeita está trabalhando, ela está ocupada, destinando todas as energias positivas para a Bauru, entendeu? Então, assim, a gente não tem tempo para ficar dialogando sobre fatos que não é do governo, entendeu? Que não cai sobre o governo, então, é sobre isso, entendeu? Agora, como assessor hoje da prefeita, em função da repercussão do fato, que revisão você faz sobre o assunto, de você ter enviado uma mensagem que diz respeito a uma espionagem, tem grande repercussão política, e você é uma pessoa que tem grande relação com o Legislativo aqui, até em função da tua obrigação como assessor. Nelson, eu entendo que existe essa necessidade de fazer essas averiguações, é da prerrogativa do vereador, da comissão, tem que ser apurado mesmo, a gente entende, só que, assim, isso foi só uma nota, uma nota encaminhada a pedido de um amigo. Um amigo pediu, no momento que desperdeu, não sei como ele estava no momento, e pediu para mim encaminhar a nota, para o Emerson nisso, porque ele não tinha um contato, então, assim, o que eu levo em consideração é o seguinte, que estão fazendo tempestade em um copo de água, não tem necessidade disso agora, entendeu? Não tem necessidade de chegar para mim e falar assim, ah, vincular o governo a esse ato, esse ato é o governo, entendeu? Então, é isso. Agora, do ponto de vista político, partidário, tem as repercussões aqui da casa, que são de partidos políticos, você é secretário do PSD hoje, o Valmir é tesoureiro do PSD, então, é natural que tenha as conversações em relação às questões partidárias. E, sendo membro do partido, pediu para você enviar uma nota. Isso, do ponto de vista político, a prefeita é presidente do partido, do PSD aqui no município, não cria um embaraço? Eu entendo que não, porque não tem nada a ver com o governo, não tem nada a ver com a gente, é o problema do Valmir. O Valmir tem que resolver, não o Leonardo, não a prefeita, não o governo Suelen, e sim o Valmir. Do ponto de vista específico do PSD, separado do governo, agora, a ideia é que Valmir, Vitória e Braga, sendo cunhado ou não da prefeita, ele que responda pelo contato com o hacker ou outras questões que vierem sobre esse assunto. Com certeza, ele que tem que responder, ele que tem que correr atrás e resolver o problema dele. Isso não é problema nosso, é Leonardo, Suelen ou o governo Suelen. Por fim, aqui na comissão, no calor do depoimento natural, você viu, você já acompanhou aqui bastante o bastidor de uma comissão temporária, a imprensa fica buscando perguntas, pedindo para que você, se só passou a nota, enviar a mensagem do WhatsApp aqui, da conversa, o pedido do Valmir e, lógico, o seu encaminhamento depois. Você não acha que isso ajuda a esclarecer a tua posição? Nelson, o celular é meu, é particular meu, tem coisas minhas, entendeu? Mostrar algo que é íntimo meu, não é legal, e é uma prerrogativa minha. Então, assim, acho que a comissão lá tem que apurar, acho correto, mas não dessa forma. E buscar solucionar de uma forma mais, que não me envolva dessa forma, de tentar buscar em mim a resposta que eles querem, entendeu? Entendi. O vereador Meira, por fim, foi um pouco mais duro, por exemplo, como outros colegas, considerando que, ainda que fosse uma ação do colega de partido, o Valmir e o Leonardo, que na condição de assessor de prefeito, ele já foi chefe da Casa Civil, você queibaria a confiança com o prefeito? Como é que você vê esse ponto? Esse é um ponto de vista dele, né? A gente tem que analisar as duas partes, o Leonardo e o Leonardo assessor. Ele está vendo hoje, ele está misturando, e isso não é, de fato, é o que eu estou falando, tentando vincular a prefeita com o ato do Leonardo, com o ato do Valmir, isso não procede, entendeu? O Leonardo fez um favor a um amigo, fora do horário de expediente, é diferente. Leonardo, por fim, eu preciso aqui, numa condição que eu nunca passei, remeter para você aqui, que eu sou o personagem que, segundo o hacker, confesso, lógico, seria a vítima deste episódio, estou aqui na condição de jornalista público, fazendo o meu trabalho para poder perguntar para você em função do depoimento. Parece que isso não é uma necessidade, mas a nossa relação institucional exige que, nesse momento, eu comente isso contigo. Tudo bem. Muito obrigado, Leonardo Marcari. Qualquer questão relacionada ao conteúdo do depoimento dele, as indagações dos vereadores, claro, é um documento público, sempre na íntegra, na comissão temporária, aberta pela Câmara, o vídeo está completo no YouTube. Está bem, vai, vai, vai. E aí E aí E aí